Com minha mãe estarei na santa glória antiga, junto a Virgem Maria no céu triunfará. No céu, no céu, com minha mãe estarei, no céu, no céu, com minha amada estarei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãs e irmãos, a todos os saudamos a partir da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde se encontram sepultados os santos pastorinhos. Da austeridade e sobriedade da Quaresma, brota a alegria, suavizando o clima penitencial deste tempo litúrgico. A fonte desta alegria é a proximidade da Páscoa. Celebramos já o quarto domingo da Quaresma e, neste domingo, Deus convida-nos à alegria por poder saborear o encontro com o Senhor ressuscitado na Palavra e na Mesocrística. Com este sentimento, meditemos os mistérios gloriosos da alegria pascal. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus, Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o Seu Filho Unigénito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus entrega-se na cruz para que se cumpra o que foi profetizado no episódio da serpente de bronze, que Moisés elevou no deserto para curar todos aqueles que eram mordidos pelas serpentes venenosas. Apesar de sermos barro e cinza, somos destinatários da misericórdia e do amor de Deus revelados na Páscoa. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria e Filho, et Espírito e Sancto. Sicut erat in principio et nunca et sempre, et in sécula, sécula. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rugai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Música vibrant Jerusalém, louva-te, o Senhor. Glorifica Jerusalém, ó Senhor. Louva-se, ó, o teu Deus. Ele reforçou as tuas portas. E abençoou os teus filhos. Jerusalém, louva-te, o Senhor. Jerusalém, louva-te, o Senhor. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Irmãos, Deus que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. É pela graça que foste salvos, e com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez sentar nos céus. Esta leitura da Carta aos Efésios recorda-nos que a iniciativa da nossa salvação provém de Deus e não de nós. Ele deseja arrancar à condenação aqueles que ama e garantir-lhes a salvação. Agora, cada um tem de acolher este dom, porque sem a liberdade pessoal, a fé está também morta. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria e Filho, et Spiritus, et Spiritus, et Langtum. Sico terra in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras E saciou-te com a flor da farinha Envia à terra a sua palavra Corre veloz a sua mensagem No terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo. A causa da condenação é esta A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque eram más as suas obras Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela Para que as suas obras não sejam denunciadas Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz Para que as suas obras sejam manifestas Pois são feitas em Deus Nicodemos saiu de noite ao encontro de Jesus Da luz Regressou novamente às trevas Mas aprendeu o caminho que conduz à luz de Deus À luz do Espírito Também nós Percorremos valos obscuros e sombrios Mas sabemos que em Cristo ressuscitado Encontramos a luz verdadeira Que destrói todas as trevas A fé é uma luz que nos permite descobrir o significado da vida E o caminho que conduz ao Pai Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória à Pátria e Filho Et Espírito e Sancto Sicut erat in principio Et nunc et sempre Et in sécula sécula Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Faz cair a neve como o lar Espalha a geada como o cinza Faz cair o granizo como migalhas de pão E com o seu frio gelam as águas Jerusalém, louva o teu Senhor Jerusalém, louva o teu Senhor No quarto mistério Contemplamos a Assunção de Maria ao céu A salvação não vem de vós É dom de Deus Não se deve às obras Ninguém se pode gloriar Na verdade Nós somos obra de Deus Criados em Jesus Cristo Em vista das boas obras Que Deus de antemão preparou Como o caminho que devemos seguir Maria é a garantia da futura glória Porque aceitou as propostas de Deus Somos convidados a descobrir A razão que leva Deus A encontrar soluções Para os momentos de crise Como a morte O motivo Está no amor de Deus Que ama o mundo E por isso O quer convidar Para a vida Entregou-se o Filho Não para condenar o mundo Mas para que o mundo Seja salvo por ele Pai nosso Que estáis nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória à Pátria Filho Et Espírito Vigre e Santo Sico terra In principio Et nunc Et sempre Et in sécula Secularum Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu Principalmente As que mais precisarem Revelou a sua palavra a Jacó Suas leis e preceitos a Israel Não fez assim com nenhum outro povo A nenhum outro manifestou os seus juízos No quinto mistério Maria é coroada como rainha do céu e da terra Bendita sejas tu, filha, pelo Deus Altíssimo Mais do que todas as mulheres sobre a terra E bendito seja o Senhor Deus Que criou os céus e a terra Maria é a rainha experimentada na fé Pelo desafio de acreditar Que se pode cumprir a palavra do Senhor O que aos olhos dos homens é impossível Aos seus olhos de jovem De mulher De crente Pode ser possível Porque para Deus Nada é impossível Maria, rainha, convida-me A acreditar com a mesma liberdade Ela mostra-me O caminho simples da fé Que consiste Em deixar o coração Ao sabor das palavras do anjo E repetir continuamente Faça-se em mim Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória a Deus Glória a Pátria e Filho e Espírito e Santo Amém 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 Oh Maria Concebida Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Rezamos as três Avemarias pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo e, de modo especial, pelo Papa Francisco, neste dia que celebramos o oitavo aniversário da sua eleição para sucessor de Pedro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de Sura e Esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós espiramos, mendo e chorando, neste val de lágrimas. Aia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. E depois deste terro nos trai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, sejamos dignos das promessas de Cristo. Peçamos a Maria a sua proteção, consolo e ânimo para todos quantos sofrem com esta pandemia e para quantos cuidam e acompanham os mais necessitados. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Deus, não desprezais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Todos nós que aqui estamos nesta Basílica da Senhora do Rosário em Fátima, nos despedimos de todos vós e vos desejamos uma noite de descanso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bem, digamos ao Senhor, graças a Deus. A treze de maio na cova da iria Amém. Amém. Ave Maria. Amém.